Hoje, louca, mas super centrada e supercabeça, veiaca, como dizem minas. Você tá advogada agora? Muita advogada, olha aí. Muita advogada. Tá pensando na data? Ah, bonzinha. Eu acho que foi um dia que você ficou bebaço, mas até... Essa cara de cínica. Não botou então assim, ó. Ela capta tudo. Vê mais do que precisa até. Aqui, a gente vai ter que proteger a raça. Sim. E vão vir em cima dela. A gente vai. Super determinada com as coisas dela. Fia o que ela acredita e com o que ela gosta. Sem meio termos. Eu fiquei com medo da Tietchan. Eu fiquei com medo dela ir pra cima de você, porque aí eu tenho que vir pra cima delas. Tietchan, tá maravilhosa com esse avental, parece que ela tá pelada por baixo. Tá só a bunda de fora. Olha o peixe que eu acho bonita, viu? Eu acho a Gisele linda demais. Né, Babu? Arrumada eu acho também. Ai, eu acho ela charmosa. Eu acho que ela é muito amiga. Leal, leal. Último grau, as amizades. E eu. Eu acho que a Gisele é aquele tipo de pessoa que você pode contar pro resto da vida, sabe? Ela vai estar segurando sua mão. É a amiga. O que é a amiga? Meu coração. É gosto? Pode crescer, porra. Assim, pra ela, eu preciso, sei lá, caçar uma confusão ali com alguém. É eu! Vou! É dessas. Ele quer dizer que você é todo um fente, ele te protege, ele te guarda. É por isso que você passa essa luz toda, que você tem essa alegria. Essa felicidade, faz todo mundo rir. Aí, vocês acham que essa menina já deve ter um monte de fã-clube? Eu acho. Ué, fura-tão. Que linda! Fui o fio direitinho. Essa, sua, perfeita. Perfeita, a voz do pai. É assim mesmo, né? É. É de tuxo. Ela não rola! Não, cai fora. Ninguém merece. E Girl Crush, qual que é? RK. Quem? RK! Rafa Kalima? Tô chocado. Será que a Marcela não vai ficar com ciúmes, não? A Marcela, gente, a Marcela sabe que é minha amiga, mas a Rafa, se a hora eu falo pro olho dela, ela hipnotiza. É todo... É todo...